Pô, pior que o Stardust é um bom coach, mas nessa aí ele derreteu, é um ótimo coach, mas nessa ele falou, acho que ele pensou que seria algo genial, mas errou feio, errou rude, cara, e tem outra nisso, que eu não falo, não é o fato só dele pegar um dos melhores players do campeonato e botar sup, é que o Zai que estava de sup, estava jogando super bem, com o Netuno, tem essa ainda, tem isso também, que ninguém falou, O que torna mais criminoso ainda, mano, se a Luz continuasse com o mesmo elenco, bem melhor, mano, com o mesmo elenco, cara, com o mesmo elenco, eles ficaram em terceiro lugar no campeonato, numa série de 5 jogos contra a PEN, tá ruim? Não tá, mano, ah, não ganhou, não ganhou, mas tu chegou numa semifinal, levou um time finalista a 5 jogos, pô, dá pra, tipo assim, dá pra melhorar, entendeu, com o mesmo time, esse time tá bom, dá pra, tipo, tentar mais um split, mano, e ganhar, tá ligado? Não, 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 é um bagulho ridículo, tipo, se for de fora do playoff, não, tipo, tamo chegando, mano, tamo chegando, e foi o primeiro split daquela line up, tem isso? Cara, ele acha que era só eles manterem, virar coach? Não, cara, eu não vou salvar o cenário não, mano, nem sei se eu teria paciência, mas pensa, tipo assim, é porque isso tem muito cenário de LOL, mano, os caras, tem um split que não é como eles, Todo mundo quer ganhar, entendeu? Só que é o cara que fica em terceiro ou em segundo e quer mudar o time, só que, às vezes, não precisa, mano, só ser algo bizarro, tá ligado? Por que, mano? Se o teu time já tá em terceiro ou em segundo, cara, com a mesma line up na primeira vez da line up, mano, pode ser que um ou outro ajuste já seja o suficiente pra tu ganhar, mano. Aí quer, quer pegar um, quer arrancar um, algo que tá funcionando, que era Netuno Zai, funcionando muito, botar outro, o Jungle Soup, para, mano. Eu acho que eles poderiam fazer poucas mudanças, tipo, tirar o Hidditch e colocar o Boal, poderiam fazer isso, mano, tipo, mudanças mais sutis, tá ligado? Que daí não ia afetar muito, pelo menos, o time, mano. Eu acho que eles queriam um Soup que falasse, que fosse comunicativo, e o pelo que eu entendi, o Zai não era. Só que, mano, se o cara tá jogando bem, tipo, eu acho que é melhor o cara jogar bem e não falar nada do que falar e não jogar bem, pô. Fatos, mano, fatos. Não, ô VH, mas isso aí eu acho que é real, mano, acho que os caras queriam um Soup mais comunicativo, só que... Mano, Netuno Zai, eu acho que do primeiro split foi a melhor botlane, mano, sem arrasto, foi a melhor botlane, mano, da fase regular, mano. Eles estavam espancando geral, mano, espancando, carregando o jogo, tipo, pra que mudar? Deixa os caras lá, mano. Muda o Hirit lá, que tá trolando uns games, ou lava, e acabou, mano. Beleza, mudamos um pouco. A base do time que tava sendo o Netuno, Zai e Ranger, não muda, mano. Bem mais safe, mano, bem mais safe. E, tipo assim, o segundo split é o que mais vale, porque é mundial. Por que que os caras vão testar isso no segundo split, mano? Espera no que vem, mano, aí testa no primeiro split, pô, o Ranger e Soup, mano. Agora, no segundo split, que é o mais importante, vai testar, é muito derretimento. Parece que é pra arrastar mesmo, tá ligado?